Música 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 Tontem, tontem, tontem te bater de frente Que ilumine a qualquer ru Nunca está listado, a socorrência é tremenda Tontem te bater de frente, 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 frente Que ilumine a qualquer ru Tontem te bater de frente, que ilumine a qualquer ru Nunca está listado, a socorrência é tremenda Tontem te bater de frente, 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 frente Que ilumine a qualquer ru Tontem te bater Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?